Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André aqui de novo com você e mais um vídeo para o nosso canal. Hoje de Lords of the Falling, mais para passar umas dicas para vocês aqui depois da gente matar o primeiro boss. A gente vai passar por aqui, encontrar alguns inimigos aqui um tutorial para a gente fazer uma surpresa só que não deu muito certo não. A gente vai encontrar os inimigos até lá aonde eu vou mostrar para vocês a primeira dica do jogo. Vamos lá, matando esse aqui primeiro. São os dois primeiros inimigos, depois a gente matar o boss e mais para baixo a gente vai encontrar mais um. Esse aqui é mais forte, igual aquele do primeiro tutorial. Derrotando ele, como eu vou fazer agora, você vai aqui no pé dessa estátua, olha só. que tem essa estátua e no pé dela vai ter um local que você pode pular e você vai encontrar um item lá, bem aqui. Bem aqui tem um item, é uma chave. chave da ala norte. Feito isso, pegando essa chave você volta até na área do tutorial. Olha só, passando aí pela igreja, né? O santuário onde a gente enfrentou o boss e bem aqui, olha. A gente vai pular bem ali, é uma passagem secreta. Entramos aqui, dobramos à esquerda, pulamos mais uma vez e tem essa porta aqui que a gente abre com aquela chave e tem um item aqui. Vamos pegar, que é o estilhaço dos heróis. Feito isso, a gente volta lá pelo mesmo caminho que a gente fez o tutorial para pegar a chave para abrir a porta para o primeiro boss. Enfrentamos alguns inimigos e a gente vai até chegar ao portal que antes estava fechado agora está aberto. Matando esse último inimigo aqui e a gente entra nesse portal que vai dar lá para outra dimensão, para dar as recompensas, né? Depois que a gente mata o boss sempre tem recompensas. Aqui tem três baús nesse primeiro baú aqui da esquerda a gente encontra uma garrafa vazia e uma parte da armadura que regenera mais rápido a magia. Aqui tem os estilhaços e uma runa pequena e nesse baú aqui tem um escudo que é muito bom aqui no início do jogo. o baluarte então são esses três itens aqui é a dica que eu deixo para vocês depois de matar o boss vem aqui continuando aqui vai ter depois lá do pé da estátua vão ter duas portas e olha só aqui no meio tem essa passagem secreta tem outra passagem secreta mais à frente mas tem essas aranhas inclusive tem aquela porta ali mas não se incomode porque está trancada e é muito forte essas aranhas não tem só ela tem mais aranhas por isso não vai lá agora volta lá depois e aqui a gente chegou ao chefe do segundo boss lembra lá dos estilhaços dos heróis que a gente pegou? pois é nessa batalha aqui nessa arena tem quatro estátuas um com as adagas um com a espada pequena uma espada grande e com um machado grande e outro pequeno eu acho que são cinco ou são quatro você pode escolher uma dessas estátuas e depositar aquele estilhaço dos heróis feito isso o boss ele vai destruir essa estátua quando você derrotar esse chefe vai surgir pra você uma arma de acordo com a estátua que você escolheu no caso eu escolhi a estátua da espada pequena de uma mão você pode escolher a espada de duas mãos machado grande eu acho que machado pequeno não sei se tem e arma de magia o staff sei lá coisa assim e olha bem aqui onde a estátua que o boss destruiu ele depositei aquela relíquia lá está aqui o guerreiro que é a espada que dropa e aqui está o escudo a runa grande que ele dropa também e um punho então está aqui a espada uma espada boa de 55 de dano um pouco menor que a persistência que é do primeiro boss mas é uma espada muito boa de uma mão só e o escudo do comandante que dropa do segundo boss então pessoal essas são as dicas as primeiras dicas aqui do jogo Lords of the Fallen espero que você tenha gostado se gostou não deixe de dar o seu like o seu gostei compartilhar nas redes sociais claro comentar e se inscrever no nosso canal falou então até o próximo vídeo forte abraço valeu tchau 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 tchau